Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Quando eu volto a Porto atual, eu acabo assim, meio down. Que a cidade só piorou, reacionária aqui, tá um horror. Mas o que que deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Alô, turma do Bonfim, lancheiria um X, eu tô afim. Na Oswaldo Aranha, um alívio, é, o ocidente tá com o Olívio. Mas o que que é? Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Saudações Demetrio Xavier, cantos do sul da terra, é o que é. É, invertendo o polo global, é, fórum social, mundial, mas o que que é? Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Lá no lago da Epatu, a maré vermelha no sul. Na cidade baixa, na cidade baixa, o que é bom, bamboletra, sim, ninguém roubou. Mas o que que é? Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau. Que saudade da redenção, do Van Gogh e do Copão. Cobertor de orelha e não brinco, é, é, e as ruínas lá do Olímpico. Mas o que que é? Deu pra ti, capital, é, triste, morto, alegre, tchau.